Bom, a gente tá aqui hoje na Rolincar, porém, não pra falar de carro, de veículos, mas pra falar de um fato inusitado. Nessa garagem aqui, apareceu por aqui o Júnior, que é um macaco-aranha, né, que já tá por aqui há algum tempo e que chama a atenção. Marcos, um fato inusitado, enfim, né, um macaco. Há quanto tempo ele já tá por aqui? Enfim, é uma atração pra vocês aqui. Boa tarde. É uma atração. Ele chama bastante atenção. Ele já tá há bastante tempo. Pelo fato de ele ficar curioso com a gente, com o movimento, ele acaba vindo nos visitar. Ele desce, vem no chão, vai na porta da loja. Então, até os clientes ficam encantados com ele. E ele é bem dócil, bem amigável. É bem tratado também aqui pelo Júnior. Bem, bem tratado. É assim, os vizinhos, né, pelo fato de ele ser um macaco, ele tá morando sozinho ali, os vizinhos, e a gente acaba dando aí uma banana, uma fruta, né, e aí ele acostuma, acostumou a vir aí comer uma frutinha e fazer uma visita pra gente. Pelo que eu vi que ele desceu, foi tendo a porta do escritório também ali, enfim, ele tem acesso aqui total? Sim, ele fica, fica andando. Ele anda onde ele quer ali, a gente deixa ele à vontade. O corpo de bombeiro já foi comunicado isso aqui, enfim, porque, né, o corpo de bombeiro é que faz a captura desses animais e leva no local adequado. Porém, eles já vieram aqui olhar, nem se interessaram. A gente fez um comunicado, né, o proprietário da loja fez um comunicado que tinha um macaco, se eles podiam estar verificando, né, mas como não tá causando nenhum problema pra ninguém, né, eles acabaram não vindo, mas tá tranquilo. Se for embora, vocês vão acabar sentindo falta dele também, vocês? Assente falta, né, ele é bem, ele é bem querido já, até o apelido carinhoso dele é Júnior, é o nome dele de Júnior. Só mostrar a bananinha que ele... Ó, Júnior, a banana, Júnior. Júnior? O desmatamento, a queimada e as várias agressões ao meio ambiente provocadas pelo ser humano têm contribuído para a migração de animais silvestres para o perímetro urbano. Um exemplo é a onça-pintada que apareceu no aeroporto em Vilhena. A entrada de animais silvestres nas casas muitas vezes podem causar pânico e comportamentos que podem comprometer a integridade das pessoas ou dos bichos. Por isso, é sempre aconselhável manter distância segura e acionar o corpo de bombeiros pelo 193 sempre que necessário.